Muito bem, futebol agora, vamos falar de Copa do Brasil Triste pra nós, né? Depois de ontem não temos mais nenhum time catarinense na Copa do Brasil Que bom seria se a gente não falasse na Copa do Brasil Porque os dois clubes de Santa Catarina Que estavam ainda na Copa do Brasil E iriam para a próxima fase Foram eliminados A Chapecoense, o resultado normal Porque a Chapecoense empatou o primeiro jogo Lá em Curitiba com o Atlético, 0x0 Resultado normal Ontem fez um gol logo a 4 minutos Do primeiro tempo Fala do goleiro Lucas Gomes Fez 1x0 E a 11 do segundo tempo O gordinho Walter, ó, dominou e botou na caixa 1x1 Esse foi o resultado da Chapecoense Foi eliminada sem perder Foi eliminada invicta Empatou a primeira 0x0 O regulamento diz que gol fora de casa Vale 2 E aí, no caso, a Chapecoense Foi eliminada Agora vai pensar no Campeonato Brasileiro Agora, a tamancada grande que recebeu foi o Figueirense A gente até esperava que o Figueirense Não fizesse um grande jogo Mas tomou 5 O primeiro gol está aí, ó Nas costas do Ayrton O cara vai, cruzou e Vem de trás, faz 1x0 Já há 3 minutos O Thiago Galhardo faz 1x0 Há 3 minutos Do primeiro tempo O segundo, logo em seguida 33 Mais um gol O Grolli Esse Grolli aí foi atacante da... Foi zagueiro da Chapecoense 3x0 Aí tem um gol aí Eu acho que é o quarto gol Que vê um contra... Olha aí, esse aí, ó Vão 4, 5 jogadores da... 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 Da Ponte Preta Contra 3 de Figueirense Pegou de... Com os pneus arriados Como eu diria... Na... Como eu digo Na jornada esportiva Pegou a defesa de Figueirense Com os pneus arriados 5x0 Figueirense eliminado Isso mexe Não adianta dizer Não, não Tanto faz perder de 5 como de 1 Mentira Perdeu de 5 é uma coisa Perder de 1 a outra É completamente diferente Então, mexeu Vai dar rolo O torcedor já está afogado O Agel já é até questionado Acontece o seguinte Mexe E tem que ter muita estrutura Para essa derrota Na Copa do Brasil Não influenciar No Campeonato Brasileiro O presidente do Figueirense Tem que ficar ligado Tem que movimentar Para não começar A afetar Dentro do Campeonato Brasileiro Onde o Figueirense Já está na zona de rebaixamento Muito bem Deixa eu vir para cá Para chamar Léo Coelho Para dar espaço para Léo Coelho Olha só Léo e Miguel Mandou como a caca hoje Olha só Mudando de assunto Mas ainda falando Na questão do esporte Uma das principais estrelas Dos Jogos Olímpicos Chegou hoje Já está em solo brasileiro Não é Léo? Use and Boat O cara parou o aeroporto Chegou ontem à noite No Rio de Janeiro Sob um forte esquema de segurança O recordista mundial Busca o terceiro ouro olímpico Nas provas dos 100 metros E 200 metros de revezamento Corredor Corre bem Corre Nossa, velocista lá da Jamaica É uma estrela Corre bem Agora tem muita gozação aí Tem que parar Os caras já estão de jeito Faz parte É Faz parte Os torcedores do Figueirense Tem que aceitar A gozação Perdeu de 5 Já estou dizendo Que a carreta furacão Quebrou na ponte Quer dizer É? É?